RS Music Divulgações, esse sim toca as melhores DJ Crisinho, esse sim faz a festa A nuvem que aponta o destino É a mesma que cova o passado O rumo que sacia a fome A rocha que mata minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espalha com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas tá fecha Mas tá fechada é você Então me tira o medo E o vento da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me tira o medo Que me tira o medo Que me faz dizer Eu vou deixar o medo Que me tira o medo Que me tira o medo Que me tira o medo Eu vou deixar o medo Que me tira o medo Eu vou ficar lá Até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você Tá tudo sobre você Eu também vou subir Não vem que aponta o destino É mesmo que cobre o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Como pode me amar D.J. Crisinho Esse sim faz a festa Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Se aberta como pode Em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto As chamas de amor Que há em teu coração E não se podem correr Como uma flecha Que soa em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro E me lembra R.S. Music Divulgações Esse sim toca as melhores Minha alma só usa Quando eu me aceito Contado de seus olhos Como pode me amar Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me brusaria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser sentar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto As chamas de amor Que há em teu coração E não se podem correr Como uma flecha Que soa em meu peito e me traz De joelhos Enquanto eu choro Tem meu coração Minha alma só busca Quando eu vencer o contato De seus olhos Me leva pra perto Eu quero voltar Mas longe de ti Não é o meu lugar Eu tomo depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém quer esquecer Como alguém quer esquecer Dias turbulentos Você inventou Um cenário repleto de dor Duas carregadas Escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Todo sofrimento É passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenhas medo Tudo ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos Você inventou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas Escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Tudo sofrimento É passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Não perca a fé Não perca a fé Música 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 Música